E a população de Votuporanga recebe até sábado a visita de missionários de várias partes do Estado. A ação, que tem como objetivo levar a palavra e a fé aos lares da cidade, é promovida pela Igreja Católica, sendo coordenada pela Paróquia Santa Luzia. Música É da oração e da fé que esse grupo retira força para começar um dia cheio de atividades. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém! São pessoas comuns que dedicam parte do tempo durante a Semana Missionária para ouvir e rezar pelo próximo. A Semana Missionária segue até sábado, quando 30 missionários e 40 fiéis da Paróquia Santa Luzia vão visitar a população. Todos eles trabalham com o objetivo, levar o Evangelho às famílias. A nossa missão franciscana quer trazer a alegria do Evangelho. Francisco de Assis é aquele que se cobre da graça de Deus, se esconde dentro da graça de Deus e vai transmitir a vida assim com simplicidade, com alegria, com pé no chão e gosta muito de ficar juntos dos mais necessitados. Tanto que deixou a sua vida de bonança para viver, se revestir da roupa dos pobres e servir aqueles mais excluídos, aquilo que a Igreja do Papa Francisco está pedindo hoje para nós. Reinaldo e Frei Evandro vieram de Rio Claro e Piracicaba. Sem parada definitiva, visitam cidades e povados que precisam de uma palavra acolhedora. Me identifiquei muito com essa ação missionária, já tinha outras atividades em comunidades, mas aí fui deixando e fui me dedicando totalmente a uma ação missionária. Me identifico muito com esse trabalho missionário, sou muito feliz com isso, me realizo com esse trabalho. É muito gratificante realmente para a gente, para mim, esse trabalho missionário. Para nós é importante estarmos levando a palavra de Deus para as pessoas que muitas vezes estão afastadas de Deus ou por diversas situações da realidade, estão fora da Igreja, afastados da Igreja. Então para nós é gratificante. Mesmo as pessoas a longo tempo distante da Igreja ou da Palavra, nos acolhem de várias religiões, várias crenças e várias culturas, também são bem receptivos a essa palavra. Solange também está com uma missão importante esta semana. A preparação para receber o Frei José Orlando começou há dois meses. Tudo pensado para dar um lar passageiro para aquele que chegou na cidade para visitar tantas outras famílias. Acolher os missionários é um trabalho longo, grande, que desde o dia que você é convidado, você pode acolher na sua casa, você começa a preparar, se preparar e preparar a sua casa. Então com todo carinho que a gente tem, uma expectativa, né? Então tudo que você puder organizar e preparar, porque é Jesus que vem visitar a gente. Eu que fiquei na casa dessa igreja. E eu recebi essa pessoa especial na minha casa, estou recebendo, estou muito feliz. Depois das orações, cada grupo de missionários e fiéis segue para as visitas. Nas casas onde chegam, são acolhidos por pessoas como seu Jaime e dona Inês, confiantes na palavra que ouvem e na oração que participam. Uma visita para lá de especial. A gente é devoto, tudo, pede, faz oração, mas sempre é uma visita, que vem uma pessoa fazer a benção, a benção na casa. É ótimo, viu? Eu gostei demais e eu adoraria que ele voltasse mais. Além das visitas feitas de casa em casa, diversas atividades são promovidas na Paróquia Santa Luzia e também nas capelas. Segue até sábado, amanhã à tarde nós temos as 3 horas de celebração para os doentes, a unção dos doentes aqui na Matriz Santa Luzia e também nas capelas São Francisco e Santos Reis. Os freios estão lá, segue até sábado, à noite. Sábado de manhã tem uma programação com as crianças, 5 horas com os jovens e à noite a celebração do encerramento. E aí 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 E aí